A gente fala agora de um torneio, um torneio que vai acontecer para arrecadar brinquedos para as crianças carentes de Três Lagos. Afinal de contas, na próxima semana é o Dia das Crianças, tem várias ações que vão acontecer em Três Lagos. Eu conversei com o Wellington Ricardo, o Cascão, como é conhecido, que falou a respeito deste evento. Olá, Ana, quero dar o meu bom dia a todos, amigos, telespectadores, novamente agradecer o espaço que você tem me dado. Então, estou realizando um torneio no dia 12 de outubro, na próxima quinta-feira. Até agradecer, vai ser aqui no campo do Poeirão, desde já agradecer a direção, em nome do Sagui, Macalé, o Bradó, o Bola Gato, que cederam lá. Vou estar dando uma limpada lá. Até agora, conseguimos quatro equipes. O meu intuito é chegar no mínimo 16 equipes, onde vai ter uma premiação de R$ 400 para o primeiro lugar, R$ 200 e R$ 100. R$ 200 para o segundo e R$ 100 para o terceiro lugar. O intuito desse torneio é arrecadar bala, pirulito e também arrecadar dinheiro para a gente estar fazendo. Cachorro-Quente, Guaraná, que tem a data do dia 12, que eu vou estar ajudando três festas. E tem duas, que é no dia 15. Para mim, uma das festas mais maravilhosas da cidade, a do bairro Montanini, organizada pela dona Fátima e a população. Há mais de oito anos eu já ajudo lá. Também, pela primeira vez, mandar um grande abraço ao meu amigo Joari, do Alto da Boa Vista. Está promovendo lá no Alto da Boa Vista. E ele nos pediu essa ajuda. E também, Ana, se você me permite, eu quero aqui deixar o meu número de celular. 67-992-21-4092. A você, amigo, amiga, empresário, não precisa também de ser empresário, não. Pode ser você, que quando a gente ajuda, quando está com um monte de coisa, é fácil. Agora, o difícil é você ajudar em dificuldade. Mas, às vezes, um pacote de barro você tem condições de dar, um pacote de pirulito. Quem tem um poder aquisitivo maior, quem tem uma padaria, pudendo nos doar 100 pãozinhos, será de bom agrado, salchicha para a gente fazer o molho. Também, Ana, vou estar sorteando 15 entradas para o circo. O circo aqui que está nos últimos dias, né? Os superstars lá no shopping, no estacionamento do Shopping Popular. A quem vou sortear 15 aqui, né? No meu Facebook ou no meu status, né? E a pessoa vai retirar comigo lá a entrada. Quero agradecer ao Circo Star pela parceria, também aos meus amigos. Se você permite falar o nome aqui, quem quiser doar alguma coisa para nós, brinquedo, bala, pirulito, deixar lá no atacadão duas rodas, né? Fica ali na Filho Tominer, ali, próximo ao semáforo, bem na esquina do semáforo, ali, próximo ao supermercado Bom Vizinho. Possa lá e levar bala, pirulito, levar brinquedo, procurar o meu irmão, o Everton, o Boi, como é conhecido. E tudo isso vocês vão estar doando para as crianças? Isso, vamos estar em bairro distribuindo, faça essa festa há anos, como faça o Natal, o Dia das Mães. Só que esse ano está muito difícil, parece que o coração das pessoas está esfriando, Ana. E é um ano que a gente está vendo família se diracerando, discussões, ainda mais por causa de bens materiais, cada dessas coisas, e o amor está acabando. Então a gente vê muitas crianças carentes. Gente, lembrando, esse ano eu não vou sortear a bicicleta, mas irei entregar uma bicicleta a uma moça. Se eu conseguir duas, o outro é uma criança, também um garotinho, se alguém querer dar. Mas tem uma criança aqui no bairro São João, que ela ajuda a família, ela me lembra, ela tem uns oito, dez anos, e ela cata a latinha, a massa, para ela comprar as coisas para ela. Hoje eu vendo cerveja, espetinho, estou desempregado, até por isso, esse apelo, porque essas datas a gente não pode deixar morrer. Então é isso aí, quero agradecer a todos os parceiros, em nome do meu amigo João Tibere, e aqui em nome da Câmara Municipal do Presidente Cassiano, se sentam todos abraçados, em nome das redes do supermercado que estão apoiando. E eu, gente, é assim, se o cara me der um pacote de bala, eu agradeço, se o cara me der um refrigerante, dois litros, eu agradeço, igual a todos. No demais ano, mais uma vez, obrigado, e que Deus nos abençoe, e que, espero contar, mais uma vez, 67-992-21-4092, esse é o número do meu celular, para você estar entrando em contato, fazendo a doação, quer entregar, entrega lá no Atacadão Duas Rodas, Avenida Filito Miller, lá, para o meu amigo, meu irmão, o Everton Boy.